Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Galera, continuando o servidorzinho aqui, né galera? Tamo no início ainda, né? Bem. Lembrando, né galera, que eu te esqueci de colocar onde, Tropa? Um comentário aí no vídeo, tá? Vou colocar pra vocês aqui agora, tá bom? Um salve para o G4 novamente. Tamo junto, Platinowski? Então esse aí foi o comentário escolhido, tá galera? Ó, vou falar pra vocês aqui, Tropa, como que vocês usam, tá galera? Lembrando, Platinowski, que o melhor é você até esquecer isso aqui, Tropa. Eu nunca fiz essa sala aqui e nunca vou fazer, Tropa. Vou explicar pra vocês como é que funciona, tá? Então eu fico com 29, ó. É só você chegar aqui, galera, dá, aperta ali, não sei o que, alavancar, alavanca, sei lá, alguma coisa ali. Você aperta ali e depois você chega aqui perto, galera. Tem que ficar na frente assim, tá? Bem pertinho. E fica apertando nessas 100, ó, pra usar. Tá vendo? Ó, você vai apertando pra usar e vai aparecendo lá na tela, ó. Só que é o seguinte, galera, vocês viram ali que eu tava com 29, né Tropa? Pode ter certeza, galera. Você pode vir aqui com 900, 1 bilhão desses negocinhos. Sempre vai faltar um número, galera. Sempre, sempre vai faltar um ou dois números, tá bom? Sempre. Por isso que eu não faço essa merda aqui e nunca vou fazer. Então, galera, se vocês querem fazer, Platinosa, que farma bastante rua, tá? Sempre quando você raidar alguma base, guarda tudo esses negocinhos que você pegar. Que você vai precisar. Aqui, no caso, ficaria até fácil, né, Platinosa? Se você se desce pra usar, né, mas essa bosta que é toda bugada, né, Lash, né, bem? Aqui você pode usar. Como tem só uma senha faltando, então eu posso colocar de 1 a 9, então eu posso colocar 1, aí se não der certo eu coloco 2, se não der certo eu coloco 3. Eu já achei essa senha aqui na rua e eu sei que ela é número 1. Só que ali, mesmo mudando, galera, ela não muda ali na tela, tá? Então eu não sei como é que usa aquilo ali, não sei se tá bugado, mas provavelmente tá bugado, né? Eu acho, galera, que pra usar aquilo você tem que gastar dinheiro no jogo, né? Porque o Lash é desse jeito. Ele lança alguma coisa nova no jogo, só que deixa bugado, né? E pra desbugar você tem que comprar alguma coisa, né? Tem que gastar dinheiro no jogo pra desbugar. Sabe o cara atrás do Platinosa aqui ali? O cara já matou ele de SMG, ó. Já voltei pra trás, bem. Ó o cara aqui, ó. Ixi, não vou até nem dar uma apontada nele. Platino infeliz. Ah, esses caras estão jogando com hack, troca. Ou não, eu não sei. Eu devo estar confundindo com outro. Olha, tem uma SMG ali, o cara vendendo SMG. Eu vou lá tentar nascer lá perto e comprar uma, troca. Acho que eu vou comprar duas, na verdade. Ah, galera, eu cheguei aqui, ó. O problema é que o cara tá vendendo muito caro, galera. Caraca. 21 de cupom. Tá, mas não tem outro jeito, troca. Vou ter que gastar, né? Verdão. Será que é o dono da base? Deve ser, né? Senão eu tinha me matado já. E aí, Platinho? Você tá esperando eu comprar pra me matar? Ah, ou você é o dono da base? Tá esperando eu comprar pra me invadar aqui? Comprei, galera, comprei. Pronto. Esperei ele sair de perto aqui. Não sei se ele é o dono da base. Vai, tá dando trocação insana ali, ó. Ô, louco, é uma munição baratinha. Vou comprar também sem munição? Meu amigo! Tem que ver, galera. Se ele é o dono da base, vou pedir pra ele fazer mais barato. Vou pedir pra ele me doar uma... Uma roupa, nem que seja de couro. Só pra mim ir pra base. Como eu já vou pra base, já vou pra base farmando. Eu vou guardar a SMG no cofre já com munição, né, troca? Pronto. Esperar o cara chegar aqui, galera. Se ele for dono da base, vou pedir uma roupa pra ele. Aí, galera, o Platinho chegou aqui, ó. A gente vê que parece que é o dono da base mesmo. Me deu uma roupa de couro. Tinha falado pra ele aqui pra me doar uma roupa de couro. Até porque essa SMG é muito cara, né, galera? Pedi pra ele fazer uma outra SMG mais barata também, por 15 cupons. Ele disse que vai colocar aqui. Tô esperando ele colocar. Aí, galera. Colocou aqui, ó. 15 cuponzinhos. Pronto. Já comprei mais uma. Vou comprar mais munição também. E vou pra base armado já, né, bem? Mandar um salvo também é Vedan. Acho que é o nome dele, né? Um salvo pro Vedan também. Tamo junto, nós bem. Ajudou demais, galera. Vamos pra base agora, né, Platinho? Já tamo no armado, né? Agora tem aqueles rato infelizos. Agora eles vão ver com o alvo como é que isso funciona, né? Então vambora. Acelera, Platinho? Bom, galera. Chegando aqui na base já, né, Platinho? Eu acabei perdendo uma das SMG minhas, galera. Era uma desgramada, um Platinho acabou me matando. Ele tava vindo pra cima de mim. Eu tava com a SMG e ele também, galera. Só que nós dois tava disfarçando que tava armado. Então a gente brincou. Ele meio que ameaçou que ia no cutela, né? Troca no bastão. E aí, do nada, os dois puxou a arma. Só que eles tinham reviver, né? Aí acabei me lascando. O meu reviver eu já usei. Não sei nem como eu usei. Não lembro aonde foi que eu usei, troca. Um deles eu sei que eu usei na outra conta lá, né, galera. Que é naquela onça do vídeo de ontem, né? Mas agora nesse daqui não. Essa aqui é nova. Eu entrei na conta aqui no servidor novo. Tinha dois reviver. Não sei onde eu usei, galera. Não lembro aonde foi que eu usei. Bom, galera. Tem uma base ali que eu tinha achado pra raidar, ó. O cara até me matou lá. Eu tô indo lá agora, galera. Aparentemente parece uma base bem feita, tá? Pra mim morar nela vai ser muito bom, galera. Como eu falei pra vocês, né? A base que eu raidar, eu tenho que ficar com ela, galera. Eu não posso uipar a base. A não ser que eu ride outra base. Me mude pra aquela outra base aí. E aí sim eu posso uipar aquela base ali, tá bom? Eu escolhi ela, galera. Porque é uma base aparentemente bem forte, né? Bem feitinho, então pra mim uipar essa base aqui, só uipar ela pra ferro e pronto. Ela já vai estar bem top. Ela é parede dupla e também teto duplo, né? Eu tinha vindo aqui antes, dei uma bugada de milho aqui nas paredes. Tá tudo de pedra, galera. Não tá de ferro. Só que como eu vim aqui, o cara pode ter ficado com medo e upado, né, troca? Vamos ver aqui. Ó, tá de pedra ali, ó. É, tá de pedra, galera. Tem uma parede de ferro ali, não. A gente tá mostrando, mas não... Aqui tá de... Ó lá. Ih, é um oco, troca! Ah, não! A base é um oco! Nossa, vai sobrar a bomba. Eu trouxe 35 bombas, olha, galera. Eu vou usar 10... É, 10 na parede. Vou quebrar as duas no mesmo tempo, ó. Coloca no meio das duas. Pronto. Aí mais 3 no gabinete. Pronto. Aí, ó. Acabou só o gabinete aqui, ó. A base é um oco. Meu Deus, pra gente colocar a porta nessa base. Abre! O engraçado é que ele upou as paredes lá pra dentro da base. É um lugar que não tem nada a ver, né? Os locais nada a ver, troca. O cara upou a base, ó. Onde precisava upar, que tá aqui no gabinete, o cara não upou. E tá cheio de forja ali, ó. Provavelmente deve tá a forja com ferro queimando, né? Aí sai pra trocar PVP no servidor. Sai pra ficar aí matando os outros na rua. Pra pegar a peça. Em vez de farmar as dele, né? Aí fica lá e deixa a base aqui de pedra. Já acaba perdendo é tudo, né? Fica meio rápido aqui, ó. Agora eu tô fazendo o que eles deveriam ter feito. Ou upando a base pra ferro. Pelo menos não tá o gabinete, né, galera? Pelo menos isso, né? Ih, mas também não tem loot aqui não, meu Deus. Olha, ó. Tá upando a parede, não tem nada a ver ali, ó. Vamos colocar logo. Vai ser uma porta aqui. Ixi, nossa. Não tem nem ferro aqui pra fazer cadeado. Meu Deus do céu. Carvão. Ferro. Boa. E a porta. Faz o cadeado e pronto. Ó, os caras chegam, troca. Os caras tá aqui, ó. Usando a base. Vai, cadeado. Vai, cadeado. Fabrica rápido. Vai, vai, meu filho. Vamos. Acelera, acelera. Ai, coloca qualquer cena. Depois eu mudo. Eu sempre mudo qualquer cena, galera. Nossa senhora. Ah, eles tão vindo. Tão vindo, galera. Ah, não dá pra trancar aqui. Eu queria trancar eles ali, troca. Ó, são... É três caras. Meu Deus, Pratina. Vocês não tem vergonha não, Pratina? Três caras com a base dessa aqui de pedra, Pratina? Ó, visc. Vocês não tem vergonha não, Pratina? Meu Deus do céu, galera. Eu entrei atrasado no servidor, galera. E já... E já a minha... Meu jarvan já tá de steel. Não tá nem de ferro, não. Tá de steel. Ih, ó. Já o porta pra steel pronto, cabou-se. Era uma vez a base do Pratina? Eu ainda vou zoar eles um pouquinho mais, galera. Vou mandar uma mensagem na rodada de guerra aqui. Falar pra eles, assim, sai daqui da minha base. Essa base não é de vocês, mas não. Agora ela é minha. Vou falar alguma coisa assim, né, galera? Vou provocar os caras, né? Porque eu queria que alguém me raidasse, né, troca? Porque essa base aqui é um oco, né? Eu vou ter que mudar ela inteirinha, troca. Aí se alguém raidar, aí... Bom, na regra do Platinowski lá, ele não falou se alguém raidar. Eu tenho que continuar na base, né? Então, se alguém raidar, eu posso mudar pra outra base, né, troca? Olha lá, ó. Sai da minha base. Ela não é mais de vocês, Platinowski. Tamo junto, é nóis. Opa, mais steel, boa. Beleza. Beleza. Nossa senhora, um baú só, meu Deus. E os caras tem SMG e 12 ali fora, troca. Eles estavam atirando. Estão escutando barulho de árvore quebrando, galera. Eu acho que eles estão fazendo muro em volta da base. Tenho quase certeza, troca. Tem muita árvore quebrando e faz hora já e não para. Estão farmando madeira pra fazer muro. Em volta da própria base, né? Que é a deles, né, bem? Tá atindo! Já perdeu essa base, né, Platinowski? Galera, imagine o quanto esses caras estão bravos com o Alpha, velho. Imagine, galera, a raiva que esses caras estão. Pronto. Ó, o cara que faz essas rampas aqui pra subir na base. Meu Deus do céu, Platinowski. Você se lasca pra sair fora da base enquanto o cara tá raidando. Quando você consegue sair fora da base, o cara já raidou umas três paredes. Num lindo. E outra, se o cara raidar pela porta, pro cara que tá raidando, pra ele entrar dentro da base e sair, é fácil. Pra você que tá dentro da base, é horrível. Você não vai conseguir sair. Você fica ali bugado. Ainda mais quando estiver apavorado, com bomba explodindo pra todo lado. Ó lá, fizeram muito mesmo, galera. Filha da maior Platina infeliz. Ah, o gabinete aqui. Meu amigo do céu. Galera, eu vou fazer o seguinte. Se eu quebrar esse gabinete, o muro já puxa direto pro gabinete da base. Agora eu vou zoar esses caras mais ainda, galera. Agora sim que eu vou ficar bravo. Meu Deus do céu. Sai, porta infeliz. Nossa senhora, eu tenho vontade de huipar essa base aqui, tropa. O problema é que eu não posso huipar, né? Senão eu já tinha huipado essa base aqui já, só de raiva, galera. Eu não ia nem pegar loot. Ô, entradinha ruim, viu? Faz a entrada melhor pro Shinovski. Graçado, né? O cara, além de pegar a base dos outros, ainda fica reclamando da construção da base dos outros ainda. Galera, agora eu vou ficar mais bravo ainda. Por quê? Na hora que eu raidar o gabinete, vai puxar pro gabinete da base, tropa. Ou seja, vai ter feito um muro pro Alphaben. É meus escravos. É o escravo do Alphaben, é uns pedreiros. Ah, desgramado. Será que ele tirou o gabinete daqui? Vai, 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 vai. Ah, não deu tempo, tropa. Que bizarro. Ah, não, tá aqui ainda. Tá aqui ainda. Boa, boa. Vai, vai. Bomba, bomba. Bom, bomba. Pronto, agora quebrou. Boa, quebrou, tropa. Tomara que não tenha outro. Não, mas se tiver vai puxar pra base igual. Vamos ver se deu certo. Vamos ver, vamos ver. Olha, nem tamo me vendo aqui, ó. Não, agora eles ficam brabos de vez, ó. Puxou, puxou. O muro é meu. Valeu, Pratina. Muito obrigado. Podia ter um jeito de falar aqui, né, galera. É uma cal, né. Não, mas ainda bem que não tem, né. Senão eu ia ter que cortar o vídeo aqui pro meu. Eu ficaria me xingar graças ao caramba. Que que foi, Pratina? Nice. Nice? Bem, eu adorei o muro, viu, Pratina. Muito obrigado. Pratina. Olha lá, galera. Agora eu falo aqui pra eles, ó. Obrigado pela base e também pelo muro, né. Pra zoar um pouquinho mais, né. Fazer os caras ficarem brabos. Eu dei só uma ajeitadinha no muro aqui, galera. Deixei no mesmo jeito, tá. Só quebrei a fundação por lá de fora aqui. Pra não dar limite também, né. Quebrei as pra aí que tá sobrando aqui. Colocar uma porta. E aproveitar e restaurar também, né, galera. Pronto. Só colocar uma portinha aqui agora. Pra entrar e sair do muro, né. Da base. E pronto. Aqui, ó. Isso aqui vai quebrar, ó. Meu Deus, galera. Ainda agradeci pelo muro e pela base, né. Quer dizer, agradeci pela base e também pelo muro. Ah, depois é assim. Ou os caras quita, galera. Ou os caras vai farmar no seu dinheiro inteirinho. Só pra raidar a base, bro. Porque quando eles farmarem pra raidar, eu já a base já vai dar de estilo, galera. Se eu não raidar a outra, né. Pronto, aí, ó. Prontinho. Agora tá topo. Deixa eu quebrar. Eu vou começar a upar já logo essa por dentro lá primeiro. Aí depois eu upo por fora aqui, troca. Eu não sei se eu vou ficar com essa base aqui. Vou ver se eu acho uma outra melhorzinha, galera. Se eu achar uma outra melhorzinha pra raidar, que já tem rei de ferro, aí eu farm aí 100, 200. Se tiver de estilo também, eu farm 60, pra bombar a hora aí rapidinho. E... E raido ela, galera. Eu mudo de base. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal amanhã. Continua. Valeu.